Abertura Vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui, não é isso? As questões é o seguinte, vamos lá, continuando. Questão 20. Ao termo de uma reunião, cada um dos participantes cumprimentou os outros com um aperto de mão apenas uma vez. Quantas pessoas haviam na reunião se foram trocados 45 apertos de mão? Então é o seguinte, na questão anterior nós fizemos o seguinte, eu te dei a quantidade de pessoas e perguntei para você quantos cumprimentos nós tínhamos ali, certo? Foi dado o que ali? A quantidade de pessoas, eu perguntei quantos apertos de mão. Aqui agora é o contrário, né? Eu estou te dando 45 apertos de mão e quero saber ali quantas pessoas haviam na reunião. Então é o seguinte, para que haja um cumprimento, duas pessoas, dois tracinhos. A quantidade de cumprimentos nós já temos, 45, certo? Então o pensamento é o seguinte agora. Então, duas pessoas, dois tracinhos, porque para que haja o aperto de mão, o cumprimento precisa de duas pessoas. Agora, 45 que é a quantidade de cumprimentos, eu quero saber quantas pessoas tinham lá. Quantas pessoas, mas quantas possibilidades? Olha, eu vou chamar de x possibilidades, nós temos lá x pessoas. Eu não sei quantas nós temos. Então se eu tenho na primeira posição ali, x possibilidades. Então eu tenho x pessoas ali. Na segunda posição nós temos o que? x menos 1, que é sempre menos 1 a possibilidade, não é isso? Então x, depois x, x, depois x menos 1, certo? Então nós temos x possibilidades, depois x menos 1, perfeito? Josmar, a ordem importa? Não importa. Então, se eu tenho dois tracinhos, 2, 1. Belezinha? Aí ficou assim agora. Eu não sei quantas pessoas tinham lá. Essa é a nossa pergunta. Eu não sei quantas pessoas. Essa é a pergunta. Eu sei que nós temos 45 apertos de mão, está aqui. Quantas pessoas tinham nessa reunião? x pessoas. Depois, x menos 1, que é sempre menos 1 a possibilidade. Agora é mais matemática mesmo. Vamos lá? Aí eu faço. x que multiplica x menos 1. Então, x que multiplica x menos 1, que é igual a sobre 2, que é igual a 45. Para esse 2 que está dividido, vai passar o quê? Para o outro lado, multiplicando. Então vai ser x que multiplica x menos 1, que é igual a 2 vezes 45, 90. Beleza? Então, x que multiplica x menos 1, que é igual a 90. Aí eu pergunto para você, para evitar fazer fórmula de barça, essas coisas. x multiplicado por x menos 1, ou seja, x multiplicado pelo seu antecedente. Quem é o número que multiplicado pelo seu antecedente, que é ele menos 1, né? x que multiplicado por x menos 1, que dá 90. Quem é o número que multiplicado pelo seu antecessor, antecedente, né? Seu antecessor, que vai dar 90. Então, ou seja, só pode ser quem? Quem que multiplicado pelo seu antecessor, que dá 90. Só pode ser 10. 10 vezes quem? 10 vezes 9, não é isso? 10, x só pode ser 10, que é 10 vezes 10 menos 1, que é 9, que dá o nosso 90 aí. Beleza? Então, eu tenho quantas pessoas lá? Eu tenho 10 pessoas. Então, x é a quantidade de pessoas que estão nessa reunião. Então, x possibilidades, x menos 1, 2, 1 embaixo, porque a ordem não importa. E que vão ser dados o quê? 45 apertos de mão. Beleza? Então, x é igual a 10. 10 pessoas. Ótimo. Arrumar comigo. Questão 21 agora. César. O lanche vespertino dos empregados de uma empresa, né? O lanche vespertino dos empregados de uma empresa consiste em uma xícara de café, um biscoito e um sanduíche. O café é servido com açúcar ou sem açúcar. Há três tipos de sanduíche e quatro tipos de biscoitos. Considerando que o empregado faça um lanche completo usando apenas uma de cada opção oferecida, o número possível de maneiras diferentes de ele compor seu lanche é... Vamos lá. O lanche consiste em uma xícara de café, um biscoito e um sanduíche. Então, tenho café e biscoito e sanduíche. Meu lanche tem uma coisa e a outra e a outra. Beleza? Então, nós temos, na verdade, uma coisa e a outra. Né? Então, por isso que vai continuar o quê? Multiplicando. Então, café e um biscoito e um sanduíche. Beleza? Vamos continuar aqui comigo. Opa, não, peraí, caneta. Então, nós temos café, biscoito e sanduíche. Café, biscoito e sanduíche. O café, Josimar, nós temos o quê? O café é servido com ou sem açúcar. Então, para café nós temos duas possibilidades. Nós temos um tracinho para ele. Não é isso? Há três tipos de sanduíche e quatro de biscoito. Então, biscoito nós temos quatro possibilidades, um tracinho para ele. E, para o sanduíche, nós temos três tipos de sanduíche. Um tracinho para ele. Perfeito. Agora é só multiplicar as nossas possibilidades e dividir, né? Dois vezes quatro, oito vezes três, vinte e quatro. Por um, por um, por um, é o próprio vinte e quatro. Então, nós temos aí, maior que vinte e quatro. O número possível de maneiras diferentes dele compor seu lanche é maior que vinte e quatro. Beleza pura. Beleza pura. Então, maior que vinte e quatro. Beleza? Josimar, tem divisão? Tem. É só porque é um tracinho para cada, né? Cada opção aí, né? Um tracinho para o café, um tracinho para o biscoito, um tracinho para o sanduíche. Perfeito? Correto. Vamos lá. Questão vinte e dois. Diz assim. Na Mega Sena são sorteadas seis dezenas de um conjunto de sessenta possíveis. As dezenas sorteáveis são um, dois, tal, até sessenta. Uma aposta simples ou uma aposta mínima na Mega Sena consiste em escolher seis dezenas. Pedro sonhou que as seis dezenas que serão sorteadas no próximo concurso da Mega Sena estarão entre as seguintes. Um, dois, cinco, dez, dezoito, trinta e dois, trinta e cinco, quarenta e cinco. Então, ele sonhou com essas dez, né? Beleza. Vou até marcar aqui. Então, ele sonhou, esse Pedro aí, sonhou, de amarelinho, com essas aqui, ó. Beleza? Sonhou com um, dois, cinco, dez, dezoito, trinta e dois, trinta e cinco, quarenta e cinco. O número mínimo de apostas simples para o próximo concurso da Mega Sena, que Pedro deve fazer para ter certeza matemática, que será um dos ganhadores, caso seu sonho seja correto, é. Então, o número mínimo de apostas simples para o próximo concurso, que ele deve fazer para ter certeza matemática, que será um dos ganhadores. Agora, é o seguinte, gente, caso seu sonho esteja correto. Então, ele sonhou com oito dezenas, estão marcadas aí, marca a texta aí amarelinho. Nós temos aí oito dezenas, certo? Só que dessas oito dezenas, ele tem que jogar seis. Porque são apostas simples, né? São apostas simples. Agora, qual a quantidade, né, que ele tem que fazer de jogos aí, para ter certeza matemática que vai ser um dos ganhadores. Mas, caso o que? Seu sonho esteja correto. Ou seja, o cara sonhou com esses... Pedro sonhou aí com... Com essas oito dezenas. Josmar, seis vão cair. Então, eu tenho que fazer o quê? Ele tem que fazer todas as combinações possíveis, né? Com essas oito dezenas, mas jogando seis dezenas. Porque apostas simples, né, só são seis. Agora, a pergunta é a seguinte para você, que eu te ensinei. Você vai ler a questão e vai perguntar, a ordem importa ou a ordem não importa? Se ele jogar, por exemplo, ele joga lá, né, digamos... Opa. Ele joga lá. Digamos, um, dois, cinco, dez, dezoito, trinta e dois. Aí sai, trinta e dois, dezoito, dez, cinco, dois, um. Ele ganhou? Claro que ele ganhou. Porque a ordem das dezenas não altera o quê? Não altera o seu jogo. Não altera a sua aposta. Continua sendo o mesmo jogo. Continua sendo a mesma aposta dele. Então, a ordem aí não altera. Ou seja, a ordem não importa. Então, além de multiplicar, nós iremos dividir. Então, vamos lá. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Nós temos aí seis dezenas. Quantas possibilidades que nós temos para jogar a primeira dezena? Nós temos oito possibilidades. Certo? Oito possibilidades. Porque são as oito que ele sonhou depois. Sete, seis, cinco, quatro, três. Quantos tracinhos? Seis tracinhos? Então, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Né? Retirando as repetições. Beleza? Agora, vamos simplificar isso aí. Seis com seis. Cinco com cinco. Quatro com quatro. Três com três. Sobrou o quê? Sobraram. Oito. Veio sete. Sobre dois, um. Oito vezes sete, 56. Sobre dois. Vinte e oito. Beleza? Então, vinte e oito é o número máximo de apostas que ele vai fazer. Letra B. Para ter certeza matemática. Mas caso o sonho esteja correto. Beleza? Ótimo. Próxima questão. Vamos lá. Questão vinte e três. Uma empresa tem um quadro de funcionários formados por três supervisores e dez técnicos. Todo dia é escalada uma equipe para trabalho, uma equipe com um supervisor e quatro técnicos. Então, olha só. Nós temos três supervisores e dez técnicos. Todo dia é escalada para trabalho, uma equipe. Então, a gente vai escalar uma equipe com um supervisor e quatro técnicos. Não é isso? Quantas equipes diferentes podem ser escaladas? Então, formação de equipes, né? Então, a equipe tem cinco pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sendo que vai ser um supervisor e quatro técnicos. Não é isso? Agora, para escolher o primeiro supervisor, nós temos três possibilidades. Um tracinho. Para os técnicos, são quatro. Nós temos quantas possibilidades para escolher o primeiro? Dez, nove, oito, sete. Ah, não importa que é a equipe. Quatro tracinhos. Quatro, três, dois, um. Beleza? Simplificando isso aí. Três com três, quatro vezes dois, oito. Pode ser assim? Dez vezes nove, noventa. Noventa vezes sete, seiscentos e trinta. Ótimo, né? Seiscentos e trinta. Próxima questão. Ana precisa fazer uma prova de matemática composta por quinze questões. Contudo, para ser aprovada, Ana só precisa resolver dez questões das quinze propostas. Assim, de quantas maneiras diferentes, Ana, pode escolher, né? Até falei sobre isso já. Ah, eu quero escolher as questões um, dois, três, quatro, cinco. Não, eu escolho as questões cinco, quatro, três, dois, um. É a mesma escolha, né? A ordem do que você está fazendo, né? Não altera a sua escolha. Continua sendo a mesma escolha. Beleza? Então, assim, de quantas maneiras diferentes, né? Ana, pode escolher as questões? Bem, então o pensamento é o seguinte. Eu quero dez questões das quinze. Então, dez tracinhos. Dez tracinhos. Beleza? Aí o pensamento é o seguinte. A ordem vai importar? Não. Porque se eu mudar a ordem das questões ali, continua sendo a mesma escolha, né? Então vai ter divisão. Mas para escolher a primeira questão, nós temos quantas possibilidades, né? São quinze questões, nós temos. Quinze, quatorze, treze, doze, oito, dez, sete, seis. A ordem importa? A ordem não importa. São dez tracinhos, então. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A ordem não importa. Então, olha só. Simplificando agora. Vamos lá. Dez com dez, nove com nove, oito com oito, sete com sete, seis com seis. Pode ser, ó, cinco vezes três, que dá quinze lá em cima. E dois com quatorze, que dá sete. Não é isso? Então, eu posso pensar o quê? Sete, né? Vezes treze, vezes doze. Opa, então aqui, ó. O doze com quatro aqui dá três também. Então, vai ficar três, vezes onze. Então, vai ficar sete, né? Só marcar o texto aqui, ó. Sete, vezes treze, vezes três, vezes onze. Beleza? Sete, vezes treze, vezes treze, vezes onze. Então, aqui vai dar, nessa continha, vai dar três mil e três. Letra A. Perfeito. Beleza? A ordem não importa. A ordem não altera, né? A minha escolha, tá? A escolha continua sendo a mesma. Então, por isso que vai dividir. Próxima questão. Fala assim. Sebastiã não faz doces de cupuaçu, de açaí, de tucumã, de cajá e de banana. Ela quer preparar embalagens especiais, cada uma com dois potes de doce de sabores diferentes, para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiã poderá preparar? Então, tem quantos tipos de doce ali? Cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e banana. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tipos de doce. Quer preparar pacotes com dois... Preparar embalagens especiais com dois pacotes de doce. Então, com dois pacotes de doce, sabores diferentes. Para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiã poderá preparar? Então, se eu falar, eu quero preparar uma embalagem que seja de açaí com banana. Não. Faz embalagem de banana com açaí. Dá na mesma. Cupuaçu com tucumã. Não. Faz tucumã com cupuaçu. É a mesma embalagem. Não é isso? Então, a ordem aí não importa. Então, se não importa, vai ter divisão. Então, um, dois, para escolher o primeiro, cinco, possibilidades, primeiro doce, depois quatro. Dois, um, cinco vezes quatro, vinte, sobre dois, dez. Então, nós temos dez maneiras, dez embalagens diferentes. Belezinha? Ótimo. Próxima questão. Essa questão já é legal. Um grupo de estudantes encontra-se reunido em uma sala para escolher aleatoriamente, por sorteio, quem entre eles irá ao simpósio de matemática do próximo ano. O grupo é composto de quinze rapazes e de um certo número de moças. É, não sei quantas moças. Os rapazes cumprimentam-se todos e apenas entre si uma única vez. As moças cumprimentam-se todas e apenas entre si uma única vez. Há um total de cento e cinquenta cumprimentos. O número de moças é, portanto, igual a... Então, olha só. Nós temos o seguinte. Nós temos... Os rapazes... O grupo de rapazes... E nós temos o grupo... De moças... Outro aqui, peraí... Ah, quinze rapazes... Então... Quinze rapazes, X... Moças... Beleza. Os rapazes cumprimentam-se todos entre si uma única vez. Então, eles vão se cumprimentar só entre eles, né? E a questão fala que são dados quarenta e cinco apertos de mãos. É isso mesmo? Ah... Ah, não. Não, isso não. Nós temos quinze rapazes. O total de cumprimentos é cento e cinquenta. Entendi agora. Então, nós temos quinze rapazes. Agora tudo bem. Nós temos quinze rapazes. E nós temos X moças. Os rapazes cumprimentam-se, né? Todo entre eles. Somente entre eles. Então, se os rapazes cumprimentam só entre eles... Então, vamos lá. Quantos cumprimentos eles podem dar só entre eles, Josmar? Só entre eles... A gente tem o seguinte. Quantos rapazes nós temos? Quinze. Então, nós temos quinze possibilidades. Depois, nós temos quatorze. Comprimento, já vimos dois, um. Simplificando, quatorze por dois dá sete. Então, quinze vezes sete, cento e cinco. Cento e cinco. Faz direitinho aqui. Cento e cinco. Então, olha só. Quatorze por dois dá sete, né? Quatorze e dois aqui. Então, olha só. Só esse negócio aqui. Isso. Então, quatorze por dois dá sete. Então, quinze vezes sete, cento e cinco. Então, a ideia é o seguinte. Os rapazes, só entre eles, nós temos... Nós temos... Nós temos... Cento e cinco cumprimentos. Não é isso? Uhum. Agora, Josimar, a questão fala que o total de cumprimentos, ou seja, entre moças e rapazes, o total de cumprimentos foram quantos? Foram cento e cinquenta. Ah, também agora entendi legal aqui, ó. Cento e cinquenta cumprimentos. Né? Ele quer saber quantas moças tem. Então, se pensa o seguinte, Josimar. Se só entre os rapazes nós temos cento e cinco cumprimentos, né? Só os rapazes aí nós temos o quê? Cento e cinco cumprimentos. Só os rapazes. O total são cento e cinquenta entre rapazes e moças. Então, se os rapazes são cento e cinco e o total de cumprimentos dá cento e cinquenta, é só subtrair. Cento e cinquenta menos cento e cinco nós temos, entre as moças, quarenta e cinco cumprimentos. Não é? Quarenta e cinco cumprimentos. Agora, quantas moças nós temos lá? Ah, então fica fácil, né? Ó. Para que haja um cumprimento, duas moças. O total de cumprimentos entre elas e só entre elas são quarenta e cinco. Quantas moças nós temos lá? X. X possibilidades. X menos um. Dois um embaixo. Não é isso? Então, vai ser X que multiplica. X menos um que é igual. Dois um embaixo passa multiplicando. Dá noventa. Então, o pensamento é quem multiplicado pelo seu antecessor que vai dar noventa. Já até fizemos essa questão aí, né? Quem multiplicado pelo seu antecessor que dá noventa? Só pode ser dez. Então, nós temos lá dez moças. Então, ou seja, nós calculamos o total de cumprimentos entre os rapazes, que deu cento e cinco. Depois, sabíamos que o total de cumprimentos entre rapazes e moças, né? Eram cento e cinquenta. Então, se eu já tenho cento e cinco dos rapazes, sobraram quarenta e cinco cumprimentos para as moças e só entre elas. Então, quantas moças nós temos lá? Se foram dados entre elas, quarenta e cinco, né? Apertos de mão. Então, Josimar, quarenta e cinco é a resposta. Então, X que multiplica X menos um, que são X possibilidades de moças. X menos uma possibilidade. Dois um embaixo, porque a ordem não importa e eu vou dividir. Aí, beleza. Então, chegou nessa equação aí, onde X multiplicado pelo seu antecessor dá noventa. Quem é esse X? Esse X é 10. Beleza? Então, vamos voltar lá e vamos marcar qual é a resposta. Letra A. Dez moças. Belezinha? Vamos lá. Em um concurso público promovido pela Prefeitura de uma capital brasileira, foram aprovados onze candidatos, dos quais cinco são naturais do Espírito Santo, quatro de Minas Gerais e dois de São Paulo. Então, nós temos aí quatro, cinco, né? Cinco de Espírito Santo, quatro de Minas Gerais e dois de São Paulo. Então, cinco de Espírito Santo. Vou ter que colocar as informações aqui logo do outro lado. Cinco de Espírito Santo, quatro de Minas Gerais e dois de São Paulo. Deixa eu guardar aqui, daqui a pouco a gente vai usar ela. Vamos lá. Entre esses três, entre estes, três serão selecionados para atendimento exclusivo ao prefeito e seu secretariado. A segunda situação hipotética acima é correta afirmar que o número de maneiras distintas de selecionar os três servidores, eu quero selecionar, eu quero escolher, que irão atender ao prefeito e ao seu secretariado de forma que, um, né? Os dois servidores paulistas sejam, entre eles, é igual a onze. Então, é o seguinte, eu quero escolher três. Então, eu escolhi um de Minas, um de São Paulo e um do Espírito Santo. Não, eu escolhi um do Espírito Santo. É a mesma escolha, entendeu? Ah, escolhi lá André e Beto Carlos. Não, é a mesma escolha. Então, aí, nessa situação, a ordem não importa. Beleza? Ok. Vamos lá. Eu quero, ó, então é o seguinte, eu quero escolher três. Ah, o item um fala o quê pra gente? O item um. Dois servidores paulistas, estejam entre eles, é igual a onze. Então, entre os três, vamos lá. Item um. Um, dois, três. Então, eu quero que, vamos lá, dois servidores paulistas estejam entre eles, é igual a... Então, eu quero dois paulistas. Se eu quero dois paulistas, eu quero dois de São Paulo. E o outro pode ser de onde, Osmar? O outro pode ser tanto de Minas Gerais, quanto do Espírito Santo. Beleza? Então, eu quero escolher três. Então, tem que ser dois de São Paulo e o outro que só pode ser Minas ou Espírito Santo. Então, o pai escolheu o primeiro paulista. Quantas possibilidades? Dois, um. Tem dois paulistas, né? Minas e Espírito Santo, sobraram quantos? Minas e Espírito Santo, dá quanto? Dá nove. Então, corta, 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 sobe o quê? Nove. Né? Nove. Só que esse nove está tão feio. Nove. Então, nós temos nove como resposta. Nove maneiras. Ele falou o quê? Dois, né? As maneiras distintas. Ele falou que é igual a onze. Não, igual a onze não, né? Está errado. É igual a nove. Então, item um já está errado. Item dois. Todos sejam naturais, o Espírito Santo é igual a dez. Então, eu quero que os três sejam do Espírito Santo. Um, dois, três. Todos do Espírito Santo. Cinco, quatro, três. Três, dois, um. Três com três. Quatro com dois dá dois. Cinco vezes dois. Dez. E o item fala o quê? É igual a dez. Certo? Belezinha. Item três. Nenhum deles seja do Espírito Santo. Então, eu quero que nenhum deles, dos três, sejam do Espírito Santo. Então, tira o Espírito Santo. Sobaram quatro de Minas, dois de São Paulo. Então, seis. Seis, cinco, quatro. Três, dois, um. Três vezes dois dá seis. Cinco vezes quatro. Vinte. E deu o que lá, Josmã? Igual a vinte. Certo? Um seja capixaba, um mineiro e um paulista. Um de cada. Então, um, dois, três. Um Espírito Santo. Um de São Paulo. Um mineiro. Espírito Santo. Cinco. Um tracinho pra ele. São Paulo. Dois. Um tracinho pra ele. Minas Gerais. Quatro. Um tracinho pra ele. Cinco vezes dois. Dez. Dez vezes quatro. Quarenta. E ele falou o quê, Josmã? É igual a trinta. Item errado. É igual a quarenta. Beleza? Então, tá aí tudo certinho. Beleza? Então, é o seguinte, gente. Fizemos aqui questões aí que a ordem não importa. Tem mais questões ainda que nós iremos fazer aí. Daqui a pouco eu vou fazer as questões de 2012, 2013, 2014 e até os 2015. Beleza? Então, ou seja, essas primeiras questões todas que nós fizemos foi pra você fixar o conteúdo. Tá? Pra você entender. Divide, não divide, divide, divide. Agora eu vou começar a treinar as questões de concurso mais atuais, que são mais difíceis. Tá? Agora você já entende. Você vai perceber, quando nós começamos a responder aqui, eu vou falar, olha só, gente. Aqui tem que ter o equipe de policiais federais, questão da PRF, tribunal de contas, né? Questão do CERPRO. Só questões boas agora que vão vir pela frente. Tá? Já entendeu? Viu como funciona? Agora a gente vai aprofundar nos próximos blocos esse assunto. E depois ainda tem mais um pouquinho de conteúdo novo, tá? Dentro de análise combinatória. Beleza? Então até o próximo bloco, com questões agora bem atuais e bem legais pra gente fazer. Até o próximo.